Alô? Alô? Cadê a galera aí? Cadê a galera aí, meu nobre? Mãe? Calma aí que eu tô... Me peça o telefone rapidinho. Um segundo, um segundo, um segundo. Um segundo, um segundo. Um segundo, mãe. Tá, tá. Peraí, cara. Rapaziada, é o seguinte. Peraí, peraí. Cadê? Deixa eu ver se eu tô ao vivo. Cadê? Alô? 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 Nou? Alô? Alô? É! Gato tá no meio do bagulho aqui, calma aí gato, sai da frente filha da puta Deixa eu começar aí pra galera entrar aí Ai meu Deus Ai Peraí, gente Aí E aí, meu nobre Chegamos emboladamente Me vi naquele pique boladamente bolado Naquele pique Calma aí, deixa eu dar o celular da minha mãe ali Sai da frente filha Isso, vai pra lá Calma aí, meu nobre Supino, você vai ter que sair daí, meu nobre Quer ver Ó galera, é o seguinte Olha É o seguinte Deixa eu falar pra vocês o que houve aí no mundo dos games Como é que eu vou falar da minha mãe? Que é isso? É o seguinte . 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 E aí negada Tranquilidade É o seguinte rapaziada Eu não sei quantas pessoas estão aí na boca do menor Eu deixei cair água No teclado Só que Tipo assim, caiu água E ficou derramando, derramando, derramando O teclado Ele tá desconectando, conectando Mas não tá apertando nada O mouse não tá funcionando mais Eu tive a brilhante ideia De reiniciar o computador E eu não consigo Entrar no meu computador Porque tem senha E eu não consigo apertar a senha por causa do teclado Então, tá bonito Tá tudo bonito Não tem som, tá bom Não vai ter som Porque Eu Pra sair som do meu PC Eu jogo o bagulho da placa de captura Pro computador Aí eu tiro o som do computador Pra eu poder ouvir Então A gameplay vai ser sem som E E amanhã eu vou comprar Um teclado novo Que eu perguntei pro moleque do Twitter lá O moleque falou que eu não tenho conserto não Meu nome Então Vai ser sem som Vai ser sem som Uso teclado virtual Como é que eu vou usar o teclado virtual Sem teclado e sem mouse Filho da puta Fala pra mim Desgraçado Eu vou Cadê? Tem Donation? Pô, provavelmente essa live não vai ter Donation, né? Que não tem Não tem musiquinha Touch na tela? O meu não é touch não, meu nome Calma aí Voltando pra dormir Ah, naqueles piques, né, filho? Naqueles piques Cadê? Que live fodido Ó, você vai tomar no cu, hein, maluco Vamos lá É, hoje eu fiz live de cassino, chat Tava fazendo live de cassino Vou botar aqui no No Very Hard aqui E vambora Vamos lá, meu caralho Meu nome é papo 10, meu nome Era uma vez Long gameplay, meu nome Deixou água cair num teclado Que ele deu 400 reais Num teclado mecânico Teclado mecânico Caro pra caralho Que foi Fudido por uma água Aquela água mineral Minalba Toda fudida Então long gameplay Desistiu de tudo, filho Desistiu de todos os donates Desistiu de tudo, meu nome Falou, caralho, não dá não Chega de projeto Kratos Tá dizendo que sair com ele Então, meu nome Long gameplay Infelizmente Teve que Recorrer a saída mais fácil E long gameplay Não caiu Mas quando ele vai cair Ele vai cair pra caralho Porque ele é gordo Mas O destino Não queria isso Pro long gameplay, meu nome Long gameplay tinha muito dinheiro Pra roubar de criança ainda Na vida dele Vocês estão fudidos, meu nobre Pode vir, meu rei Vamos lá, galera Não tem som porque eu não Eu não Não tem som porque eu não tô Na caixa de som Tá no meu monitor E o monitor não tem caixa de som Então vai ser uma gameplay muda Tá bom? Então espero que estamos aí Cinema muda O Charlie Chaplin Vamos jogar um God aí Bolado Não sei se tá enquadrando bem também Se não tiver Foda-se Pau no cu de vocês O espelho Porra, o espelho não tá aqui não, meu nome O espelho era da vizinha Tem espelho não, meu nome Infelizmente vai ser só Essa gameplay bolada aí Naqueles piques bolados Bora, meu nome Dublo som Pau no cu de vocês Pau no cu de vocês Pau no cu de vocês Que é o barulho do bolo, né? É isso, meu não abre Enfim, rapaziada, vocês estão... Vocês estão de boa, meu não, infelizmente Eu não ia nem abrir live Mas eu animei, galera, de fazer live de novo Eu animei de dublar Eu animei de fazer tudo de novo Falei, pô, não quero ficar sem live de novo Hoje a gente fez live de Cassinim Três horinhas de Cassinim Pô, foi pica Entendeu? Estou animado Cadê o vídeo do Carlinho? Pô, eu precisaria de outro celular, mano O meu celular, ele só tá com 40% Botei ele em modo avião Não que eles piquem, mano Lona, tem teclado virtual Caralho, filho da puta Como é que eu vou usar o teclado virtual? Sem teclado, sem mouse, cara Deixa de ser imbecil Filha da puta Caralho, mas, moleque Imagina a vagabunda da tua mãe Aquela cachorra Porque ela é uma cachorra É uma cachorra, cara Pra criar um moleque desse E eu explicando Que eu tô sem mouse Que eu tô sem teclado E tu não tá entendendo, irmão Que eu não tenho como acessar o meu computador Filho da puta Caralho, mano É muito burro Pô, tô estressado Eu consigo ver aqui na live Eu ganhei 61 centavos de dólar Tá bom? Tô fazendo live aqui de graça Praticamente de graça Sem live pics Sabe o que é fazer live Sem live pics pra mim, cara? É complicado, mano Mas eu tô aqui Tô vindo aqui Porque eu tô animado pra live Animei de fazer a live de novo Porra Tomar no cu, meu irmão Cadê? Live de Cassinim foi onde? No Long Gameplay Lembrando que quem participar Da live de Cassinim No último dia games Vai ter Vai ter sorteio pra vocês, meu irmão Eu vou ganhar uma moralzinha, né? Da BC Games Naqueles piques GG, meu irmão Bora, meu irmão Ativa o som do Donate Não dá porque é iPhone No iPhone não tem como Botar Stream Labs Não tem como botar Stream Elements Só no Android Que a putaria acontece Bora, meu irmão Vamos lá Cadê o som? Não tem, meu irmão Porque eu tô pelo monitor O monitor não tem som No mundo dos games Simbora, meu irmão Vamos lá, meu irmão Ah, Supino Que bom Não Fica aí, pô Tranquilo Tranquilo, Supino Pode ficar aí, de boa É isso aí, meu irmão De boa Brabo Ele tá olhando pra tela Caralho, que medo Caralho, Supino Que porra é essa, velho? Ele tá olhando pra vocês aí Ô, Supino Eu não tô conseguindo ver, cara Tu vai ficar aí mesmo Na moral mesmo? Tu vai ficar na moral aí mesmo? Serinho? Como é que eu vou matar a porra da Hidro com você aí, cara? Ele sentou É um filho da puta, né, cara? Tu é um filho da puta, né, Supino? Sai daí, cara? Sai daí, cara Sai daí, fi Caralho, que filha da puta, mano Eu vou matar a Hidro com ele aí Foda-se Live de gato Aí, galera Quem quiser um gato preto aí, ó Cinquentão Caralho Caralho, maninha Olha essa merda, velho Sai daí, fi Ô, fi Fih 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 Supino Pô, sai daí, fi Na moral Com todo respeito Na umidade mesmo Na umidade, Supino Tô pedindo na moral, mano Tô pedindo na moral, mano Tem como não? Sai daí, cara É isso, galera Então Vamos ter o Supino aí de fundo Mas sabam que eu tô matando a Hidra, tá? É isso que cês têm que É isso que cês têm que Coisar, meu nome Supino simplesmente sentou Na frente da câmera E é isso aí Eu falo pra vocês que ele fica Ele tá em cima do teclado Molhado Bravo Cadê meu nome? Bota o som do jogo Não tem, cara Porra Dublo o som do jogo Eu não tô vendo O que que tá acontecendo, cara Como é que eu vou dublar, meu nobre? Eu não tô vendo O que tá acontecendo É um gato Na minha frente A visão que vocês estão tendo É a minha visão, filho Eu botei o celular Na minha frente Ó, como é que eu vou passar daqui? Como é que eu vou passar daqui, velho? Supino O cara ali tá dormindo sentado Supino Ô, Supino 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 Supino, ô Supino Rausito Supino Mano, como é que eu vou passar daqui? Ó, eu tenho que passar Da ponte aqui, ó Como é que eu vou passar Dessa porra Dessa ponte Com o gato Ah, calma aí Eu tô vendo o bracinho Eu tô vendo o bracinho Do Kratos Acho que dá pra passar, chat Ah, não Caiu Já caí Bravo Porra, vai ser pica, filho Very hard Calma aí Pô, já joguei esse jogo Muitas vezes Já joguei esse jogo aqui Muitas e muitas vezes Calma aí Bravo Boa, Supino Ô, Supino Na moral Já deu já Vai de pé, vai Vai brincar um pouquinho Vai, filho Filho Vai, filho Vai lá, vai lá Olha lá Ali, Supino Ali, ó Ali, ali, ali Caralho Deixa ele aí Quer ficar aí? Fica aí, então Calma aí Eu tenho um brinquedo aqui Que goste Tchau, 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 tchau Sol, pô Tchau, 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 tchau Supino Ó Ó Ai, cara, ó Vou te meter a porrada 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 Ó Ó Calma aí Calma aí, cara A boca aí Cheia de pila Ó Ó Sabe, cara? Solta a filha da... Fica com essa porra, então Fica com essa porra aí Agora deixa eu passar, por favor Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Pode ser, Supino? Fica com essa merda aí Vambora Onde é que é, Supino? A porra tá grudada aí Solta, Supino Pronto Porra, essa é, meu nobre Caralho, Kratos Meu nobre, na moral, meu senhor Pelo amor de Deus Tu não tá ligado, meu nobre Eu vi aqui, meu nobre Tava vendo aqui, live aqui Moleque Eu acabei de ver, meu nobre Olha aqui o Brasil todo Bomba, bomba, meu nobre O Brasil todo parou pra ver Coitinho Tu tem que ver, meu nobre Pelo amor de Deus, meu Olha ali quantas pessoas Tão assistindo, cara Caralho Moleque, na moral Eu acabei de ver Dez horas de live Da Bianquinha Caralho, meu nobre Vambora Cadê? Vambora, família Vambora, hein Supino vazou, Supino meteu o pé Ô, galera Eu acho que eu vou ligar o Eu vou ligar o Coisa tá muito Tá muito quente aqui Eu vou ligar aquele ventilador Será que fica bom? Nada? Tá bom Agora sim, irmão E aí, rapaziada Tá de boa agora? Tá melhor? Vamos lá, meu nobre Rapaziada, olha só Vou fazer o Moleque, o celular tá mexendo com o vento A imersão, filho 4K Calma aí Vou Vou fazer um tutorial pra você, tá? Pra quem identificou Ô, filha da aula Você também, da aula A gatinha se assustou com o vento Oi, minha filha Oi, meu filha É o vento, filha Tadinha, tadinha Vamos lá, meu nobre Olha pela webcam Cara, a webcam liga Porque tá no computador, meu nobre O computador tá no coisa, mas Não tem como usar o teclado virtual Pelo webcam Ô, tem A webcam tá espetada no PC, pô Tem como? Espelho? Não tem espelho, galera O espelho era da minha vizinha Naquele dia Vi a foto tirada do carrinho Eu vi, meu nobre Muito bom, mano Vamos lá, meu nobre Esse barulho de fundo É o gato Vem, filho Vem, filho Vem, filho Simbora, meu nobre Vamos lá, meu nobre Duplo donate Calma aí, alguém mandou donate Eu não consigo ver, mano Não manda não Manda amanhã Manda amanhã Eu vou Eu vou comprar um Pô, só que esse teclado Mano, eu vou ver se tem conserto de teclado Porque esse teclado foi muito caro, velho Esse teclado foi 400 conto, velho Faz live pelo Play 5 Porra, caralho Não pensei nisso, mano Porra, não tinha pensado nisso Agora já era Agora já tô em live, já Podia ter feito, né, velho Assim tá melhor Pô, porque eu nunca Eu nunca precisei fazer live pelo Play 5, cara Não pensei nisso, tá ligado A galera que comentar Comenta mais vezes aí Porque eu não consigo parar os comentários não, mano É muito comentário Bora Vamos lá, meu nobre Vai ter dublagem, hein Lorde Zeus Caralho, coentos Que porra é essa, meu nobre Cai, tu viu E tá todo mundo falando É de Starfield Porra, mano Papo 10 Joguei essa merda desse jogo, mano Eu não entendi nada, tá ligado Bagulho podre Feio pra caralho Jogo todo bugado Todo fodido, meu nobre Só um deus conseguiria jogá-lo Tá ligado Por isso que David Jones Deu 10 barra 10 pelo jogo, mano Tome meu poder, Kratos Tome E consiga se divertir em Starfield, meu nobre Vá, Kratos E jogue Starfield, Kratos Tamo junto sempre, meu nobre Vá aí Quebrar a janela Quebrar a janela Peraí Qualidade tá 720p Irmão, eu tô do iPhone 14 Pro Max É impossível que esteja em 720p Impossível É com isso É com isso, irmão Caralho, meu nobre Que isso, irmão Que isso Caralho, não Meu nobre Caralho É o Foglame, mano Não Por favor, meu Deus Caralho, meu Deus Por favor, meu nobre Me mate Mano, me faça assistir Duas horas de Starfield no Foglame Pelo amor de Deus Eu implodo, senhor Me leve Meu nobre, meu nobre Tá fudido Feio, meu nobre Quanto pra fechar a live? Se tu me der duzentão, fecha a live Agora Mano Ventania Ventania do caralho Ué, é imersão, galera Tá chovendo e ventando ali No Coisa Imersão, pô Audio 4D, filho Imersão games Vai ter um filminho? Vai, com certeza Bora, meu nobre Eu queria ouvir como é que tá essa porra Depois eu vou Eu vou deixar gravado Eu quero ver como é que tá o áudio Cara, deve tá uma merda Cara, deixa eu pegar o salão da minha mãe Peraí Só pra ver como é que tá o áudio Graças Eu quero ver como é que tá o áudio Eu quero ver como é que tá o áudio Eu quero ver como é que tá o áudio Eu quero ver como é que tá o áudio Eu quero ver como é que tá o áudio Eu quero ver como é que tá o áudio Eu quero ver como é que tá o áudio Eu quero ver como é que tá o áudio Eu quero ver como é que tá o áudio Eu quero ver como é que tá o áudio Eu quero ver como é que tá o áudio Eu quero ver como é que tá o áudio Eu quero ver como é que tá o áudio Eu quero ver como é que tá o áudio Eu quero ver como é que tá o áudio Eu quero ver como é que tá o áudio Eu quero ver como é que tá o áudio Bora, menos nada Ó, eu vou até quando o meu celular aguentar, hein Vamos lá Rapaziada, é o seguinte Eu baixei O Starfield Vocês querem que eu faça a live disso? É o bot, falaram que é o bot Eu baixei o computador 140 GB 140 GB no mundo dos gamers Só de meme? Vamos fazer Bora, menor Que a live tá assim? Porque o meu teclado e mouse foi pro caralho E eu quero jogar o WoW Vai tomar nesse teu cu Bora, menos nada Joga Tekken Eu tô no Play 3, moleque Eu tô no Play 3 Tem Tekken aqui não Pega, porra O celular da minha mãe Minha mãe tá fazendo oração Tá pra usar o celular dela Com certeza Galera, live todo dia agora, meu filho Entendeu? Parou Eu tava de férias, galera Eu tava de férias Melhorei do bagulho do Da vitamina D Tô melhorando Tô me sentindo mais tão cansado Entendeu, meu irmão? Tudo dando certo Tô emagrecendo Poxa, tô emagrecendo, meu irmão Perdi 8 kg já, meu irmão 8 kg Continuo obeso, mórbido? Sim Mas é 8 kg, meu irmão Tá indo, tá indo Tá fluindo, família Tá fluindo Bora, menor Tá fluindo Vai vir BGSzinha Mês que vem Vou poder ver os inscritos Bora, menor Alô, mulheres inscritas, hein Acima de 18 Tamo aí, hein Tamo pra jogo, hein Mulheres apenas Paralho Como tá indo, meu Fábio Pô, tá tranquilo, meu irmão Ih, chat Melhorou o som Tá mais de boa agora, meu nobres Quanto que eu não tenho que perder? Cara, eu tava com Cento Cento E Trinta e cinco Quando eu Participei do vídeo do Renan Eu tava com Cento e trinta e cinco Quilos Eu tava muito grande Mais do que hoje Eu tava muito grande Aí hoje Hoje não, né Aí depois eu Continuei Fiquei com cento e vinte Cento e vinte e quatro Cento e vinte e cinco Aí eu já perdi sete quilos agora Quanto é? Cento e vinte e cinco Vinte e cinco Cento É cento e vinte e cinco Menos sete Menos oito Foda-se E tá fluindo, irmão Entendeu? Tá fluindo Graças a Deus Hoje tem que ir pra onde? Bora Emagrecimento gay Exatamente Entendeu? Jogar Starfield Se pá, eu jogo Starfield amanhã Só pra rir Eu vi sim o clipe do Do Flow Games lá O cara com medo de atirar Nas NPC Com medo de ser Cancelada O moleque Ele me mandou o clipe O gordinho do Flow lá Ele Os moleque falaram Não, atirem qualquer pessoa aí Pra ver O que que acontece? Aí ele esquivando Dar as pessoas Pra não ser cancelada Muito bom Brabo Bora, meu nome Tem clipe? Tem quanto de altura? Eu tenho nove metros Filho Olha, eu vou nobre Vamos lá, meu filho Galera, meu celular Galera, meu celular tá com nove por cento, hein Simbora Vamos lá Caralho, meu nome Caralho, meu nome Que porra é essa, meu rei? Caralho, meu nome Caralho, o Coitus tava boladão com o Paul Glemes, meu nome Falando mal de estafios O David Jones, o David Jones, o Nory, todo mundo morto Então ele teve uma visão, meu nome Imaginando Então ele partiu pra conhecer o Gordão Foguete Mais bolado Pra saber mais sobre o mundo Sobre as galáxias Sobre os... Estranho David Jones Porra, David Jones Não aguento mais Essa porra desses jogos aí Que você fica trazendo aí, tá ligado, meu nome? Porra Fica falando um monte de merda aí, tá ligado, meu nome? O bagulho vai ficar duro pro teu lado Exatamente, Clayton Sabe, eles ficam mexendo o saco pra ir na porra do Paul Glemes Eu não quero ir no Paul Glemes, Clayton Por favor, Paul Glemes Para de me chamar, Paul Glemes Caralho Eu tô solteiro? Não, meu nome Quer dizer, tô... Ih, como foi? Tô, meu nome E... Vamos Por caralho Caralho, meu nome Vazou? Vazou o quê? Vazou o peito? Porra, aí é pílula Você viu como meu celular tá de bateria, chat? Calma aí Galera, ó Recomendo Esse desodorante aqui, ó Dá pra ver? Ó Isso aqui, filho Deixa qualquer mulher doidinha, ó Ó Meu amigo Meu amigo Bora Agora tá alinhado Tem quantas pessoas na live? Não consigo ver, mano Moleque, amanhã... Amanhã eu vou fazer live de rádio Papo 10 Irmão Eu até agora na live ganhei 3,2 dólares Amanhã live de rádio Amanhã nove horas eu vou estar aqui Vai ser live de rádio, irmão Não A gente vai ter que... Vai ter que recuperar isso aí, filho Tá maluco? Que isso? Amanhã live de rádio Vou começar cedo Pra dar valorizada na moeda, filho Oxe Tá maluco? Gerar é economia, filho Girar é economia, filho É louco Amanhã live de rádio, hein? Jogar um GTAzinho Amanhã eu vou lá na promo info Vou ver se consigo um tecladinho na moral Estou suspeitando que o Luan só liga pro dinheiro Eu não deixei bem claro, não? Não deixei bem claro, não, mano, abriga Por amor, caralho, filho Acabou o dinheiro Foda-se Promo info, kkk Porra, é onde vende o bagulho aqui, irmão? Vou aonde? Ou é promo info Ou Eu compro pela internet e demora nove dias pra chegar Entendeu, meu irmão? Entendeu, meu filho? Caralho, fiquiu, meu irmão Amanhã é feriado Puta que o pariu Caralho, amanhã é feriado Pode crir Puta que o pariu Fudeu Pera aí Ih, eu vou chamar o Ronaldinho pra vir pra cá E eu vou pedir teclado pra ele, mano Caralho, mano Amanhã é feriado de que, irmão? Amanhã é feriado 11 de setembro Feriado Vai no shopping É, shopping tá aberto, né? Boa Boa, boa Feriado de 11 Independência do Brasil Cara, mas ele já se independeu, cara Vai ficar, pô Tá bom já, mano Todo mês Ah, independência Já foi, já, mano Bora, meu irmão Mas é feriado Ah, cês falam isso Que cês vão, cês não estudam, né? É o quê? Quinta-feira Aí, se for aquela escola boa Já emenda com sexta-feira Fica quinta, sexta, sábado e domingo de casa, né? Coçando o saco O bagulho do flow do câmbio Vi, mano Eu já achei uma merda isso Mas a gente faz o quê? Esses caras aí Esses engravatados aí É pica, filho É o que eu falei na live de hoje, mano Se pegar falas De cada um E expor Não sobra ninguém, irmão Não sobra David Jones Não sobra Ratinho Não sobra Hebe Camargo Não sobra ninguém, filho Os caras querem ficar fazendo Uma bolha de cristal Que nem existe, cara Vai nesse teu cu Não sobra Célio Games Esse aí não ia sobrar mesmo, não Bora, mano Tá travando É o celular, mano O celular tá dando Bateria barata Ai, iPhone Ai, compre iPhone Muito bom Compra iPhone Não, iPhone realmente é muito bom Mas Eu vim já com carga baixa E, tipo assim A minha bateria do iPhone Dura muito Porque eu não uso nada Dá Eu uso Eu uso O brilho da tela No mínimo Quase nem dá pra enxergar E só ouvo música Mais nada Não jogo Não faço nada Aí dura uns dois dias A bateria Agora, vai jogar Pra tu ver Joga umas três horinhas De Free Fire Pra tu ver Ó, maluco Ó, galera Amanhã é live de rádio Vou jogar o GTAzinho Embolado Ó, pedi pro Pedi pro Show da Rap Fazer uma skin de rato Pra mim No Re4 Teremos o Re4 Rato também Eu vou pedir pro Pro cara Fazer uma skin também Pro Pro Krauser Aí vou botar a skin Do Lil Vincin No Krauser Tá ligado? Aí na luta do Krauser Vai ser Vai ser dois ratos lutando Vai ser pica, filho Vai ser pica Bora, meu nome O Re4 Remake? Não O original Tanto pra colocar a música Não dá, meu nome Ô, Jean Não escreve textão não Filha da puta Porque eu não consigo ler, mano Não dá pra parar o chat aqui, velho Agora, meu nome Simbora, simbora Quichons Bota um espelho Galera, aquele espelho Era da vizinha, meu nome O espelho era da vizinha, games Eu nem ia abrir Porra da live Raluca tá na live? Salve, Raluca Braba Brabo Sei lá Brabe Tamo junto, mano Simbora Simbora Biaquinha Salve, Bianquinha Braba Bianquinha é braba, tá? Borda ela Não tô ouvindo 10 horas de live da Bianquinha Lula tá na live Salve, Lula Oh, porra Neymar Salve, Neymar Neymar Ah, não Calma aí Peraí Peraí Vamos lançar pro amigo Raulzito Salve, Raulzito Vamos junto Bravo do Brabo Bravo do Brabo Bravo do Brabo Vamos junto É nós Simponson Game Salve, Simponson Game Bravo do Brabo Também Salve, Carlinhos King Salve, King Redo do Discord de ver. Brabo. King Siles do Rio de Janeiro. Jesus tá na live. Só Jesus. Jesus é brabo. Igual dele pra caralho. Caralho, que ser siqueira. Qual é, mano? Outro dia foi recomendada pra mim a live do PC Siqueira. Pedindo fix na live dele. E os malucos doando, tá? A meta dele tava com uns 200 contos. Brabo. Vambora, meu nome. Zé Pequeno na live. Salve Zé Pequeno. Valeu, Carlinhos. Obrigado aí, meu nego. Ó, galera. Papo 10. Amanhã vou vir sanguinário. Eu acho que é a primeira live do ano que eu ganho 3 dólares, mano. Estou fazendo live de graça. Amanhã vou vir sanguinário na live de rádio. Vou começar 8 da noite. E até as 3 da manhã. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Amanhã vou vir sanguinário, filho. Tá maluco. Vinicinho entrou na live. Morra, Vinicinho. Morra, Lio Vinicinho. Usuários de Nova Iguaçu não são bem-vindos, meu nome. Morra, Lio Vinicinho. Morra. Morra, Lio Vinicinho. Caralho. E o Renan tá na live. Renan deve estar bebendo água de algum poço lá. Lá da Paraíba. Renan é foda, filho. O moleque vem uma poça de água na rua, mete a mão e bebe, filho. Renan é desse. Doidinho, doidinho. Renan é desses, filho. O maior bebidor de bosta e misto, né? De Conor, mano. O Zóio tá na live. O Zóio é brabo. O Zóio tá na live. O Zóio tá na live? O Zóio tá na live. Pô, eu gosto do Zóio pra caralho, mano. Só que Zóio, manda pra ele aí. Ô, Zóio, papo 10, mano. Eu sei que eu esqueci de falar contigo na porra do Twitter. Mas, cara, se a gente fizer live juntos, vai dar merda. Papo 10. Eu conheço meus inscritos. Eu conheço os teus. Entendeu? Vai ser tipo um megazord de merda. Vai dar merda, filho. Vai dar conteúdo pra canal de opinião falar um ano da gente. Entendeu? Vai dar merda, filho. Vai dar merda. E, filho, depois que ele é o Lins aí e foi preso aí, tá maluco, filho. Vambora. Vambora, filho. Capitão se vir. Ai, ai. Pô, queria jogar o Arzonizinho com o Renan, velho. Vai ter filme hoje? Vai. Com certeza. Com certeza, irmão. Espera aí. Eita, cara. Monarca entrou na live. Salve, Monarca. Eu gosto do Monarca. Monarca é maneiro. Vamos lá. Tá apanhando. Cara, eu tô apanhando o celular nisso aqui, ó. Ó. Calma aí. Agora eu tô apanhando com a minha mão. Isso aqui tá na frente do celular, ó. Colgate Plex Ice. Elimina 99% da bactéria. Aí eu coloco isso aqui na frente do celular. E pronto. Pega, filho. Duvida tu beber isso. Pô, mas tem que beber pra eliminar 999... 900. 99% da bactéria, entendeu? Valtau entrou na live. Caralho, Valtau, mano. Valtau é o youtuber mais brabo que existe. Gosto muito do Valtau, mano. Vamos lá, meu nome. Cadê? Jogar amanhã... Cara, eu falei que amanhã a gente ia jogar Starfield. Mas aí eu vi que a live... Uma hora de live deu 4 dólares. Então vai ser live de rádio. 8 horas da noite, estarei abrindo live de rádio. Vou fazer promoção de música. Ih, meu filho. Vocês estão... Moleque. Vocês estão fodidos, né? Vocês estão fodidos, né? Jogar Tekken no Play 5? Eu não tenho Tekken no Play 5, mano. Eu jogo no PC. Anitta na live? Salve, Anitta. Anitta estudou na minha escola, chat. A gente estudou na mesma época, na real. Ela tem a minha idade. Estudou na minha época. Só que provavelmente ela já tinha terminado... A escola antes. Porque eu repeti 3 vezes. Eu repeti 2 vezes a sétima. Moleque, eu fiz a sétima a primeira vez. Aí eu repeti. Aí depois de eu ter feito a repetição, eu repeti de novo. Caralho. Aí eu repeti 2 vezes a sétima. E uma vez o primeiro ano. Depois eu passei de boa. Caralho. Muito bom, mano. Platinou a sétima série. Fiz 100%. Fiz NG+. NG+. Dois. Albozes. E tipo assim... E quando eu saí da sétima pra oitava... Que eu tava indo... Que já era a terceira vez que eu tava cursando a sétima série... Eu passei com dependência ainda. Eu passei com duas dependências ainda. Ou seja, eu tinha que fazer o oitavo ano... Mais duas matérias da sétima série que eu não tinha passado, velho. Caralho, filho. Na moral... Moleque, se não é o YouTube, velho. Obrigado, YouTube. Na moral, velho. Se não é o YouTube, irmão. Papo 10, mano. Tava fudido, irmão. Tava fudido. Tava fudido pra caralho. Falar que eu nem sei fazer divisão direito... Irmão. Foi ano passado. Que tinha... Sabe aquelas continhas de dividir? Que você bota um número na esquerda. Você cria uma barra. Faz tipo uma barrinha. E põe o outro número do outro lado. Eu não sabia mais fazer aquilo ali. Não sabia fazer mais. Não sabia fazer. Aquela divisão boba de... Segunda série. Não sabia fazer. Que caralho, velho. Sei lá como é que faz essa porra. Agora vai não abrir. Nem eu sei. Pois é, irmão. Por isso que eu falo, galera. Não estuda. Entendeu? Use drogas. Por isso que eu falo. Use drogas. Não estuda, hein? Esse que é o caminho, filho. Peraí. Vambora. Bota o M, menino. Ih, curte o som do ventilador aí, filhão. Galera, eu vou chegar até ali. Eu vou coisar que tá com 2%, tá? Meu Deus. Puta que pariu. Se pá, se pá, eu abro live no... Eu abro live daqui a pouco. Vou carregar um pouquinho, abro live de novo. Mas aí, conversando com vocês. Porque eu tô sem PC, eu tô sem o que fazer, velho. Literalmente. Oxi. Caralho, eu sou... Eu sou um gorila, cara. O cara só sabe jogar God of War. Esqueceu o que tem que fazer. BGS, BGS, eu vou acompanhado, mano. Muito bem acompanhado. Vamo lá. Vai. Ó, hein. Ô. Ô. Vamo aí, porra. E aí, chat. Não não bora na live. Salve não não bora. Brabo dos brabo, filho. Se a mãe vai junto? Não. Vou solo, meu nome. Vai ver a Freira 2. Cara, eu fui ver a Freira 1, porque falaram assim, caralho, finalmente um filme de terror, onde tem terror psicológico, as pessoas saíram passando mal da sessão. Porra, filme podre, mano. Filme, porra, besterol, jumpscarezinho padrão, horrível. Eu acho que o filme que me deixou mais aflito. Eu acho que o filme que me deixou mais aflito foi o Bruxa de Berlim. Porque no filme Bruxa de Berlim, não aparece a porra do bicho, só barulho e não sei o que, e isso é foda, mano. Aquele filme é pica. Aquele filme é pica. Bora. O que acontece se várias pessoas invadirem a sua casa? Ué, todas vão morrer. Irmão, pisou aqui dentro da minha casa, filho. É bala. Não tensa, não, filho. Não tem, não tem... Ah, sou carteiro. Foda-se. Ah, entrega, mercado livre. Aí mesmo que eu... É eu, hein? Bora, meu amigo. Vamos lá, meu amigo. Responde o Snoopy. Ele tá aqui no chat. Ô, Snoopy, se tu tiver aí no chat, mano, eu não consigo ver porque eu tô pelo celular, mano. Então, pelo celular, as mensagens... É menos de um frame, mano. Não consigo ler, mano. Pode fechar. Ih... O Daniel Kratos entrou na live. Porra, Daniel Kratos, mano. Pô, será que o Daniel Kratos, ele vendeu o Play 5, mano? O que eu dei pra ele, velho? Ele parecia ser bem humilde, né, mano? Bora. Caralho, vai tomando o cu. Irmão. Se fuder, vai. Ah, eu esqueci que não tem como desligar essa merda. Porra. Obrigado, Sony. O cara faz o bagulho, mas não tem como desligar. Eu sou um animal mesmo. Eu vou chegar até o... Até o Hades ali, vou fechar, galera. O celular está em 1%. Isso, se aguentar até lá. Vambora. Amanhã, live de rádio. Amanhã, live arrecadação de teclado novo. Meu Deus, me livre, mano. Amanhã vai ser o dia de farm. Farm Vinícius 13. CP Warzone. Tá maluco. Cadê? Fone podre? Ó, vai tomar no cu, meu aluco. Eu comecei a live com 12 porcinha. Estou a uma hora. Uma hora transmitindo em 4K. 60 FPS. Tá bom? Quer morre, filho? Bora, irmão. Ronaldinho entrou na live. Morra, Ronaldinho. Pô, falo brincando, mas se um dia o Ronaldinho morrer, eu vou ficar tristão, mano. Papo 10. Vou ficar tristão, mano. Vou criar um canal de clipes. Clipes de Ronaldinho morto. Agora, meu, não abre. Caralho. Sai! Fica com a aposentadoria. Mas era pro Ronaldinho receber a aposentadoria mesmo, sabia? Porque com a condição que ele tem, ele podia se coisar por invalidez. Só não sei porque ele não fez isso ainda. Bora, meu, não abre. Vamos chegar lá no Hades. No Ares. Eu vou finalizar no mundo dos games. 4K 60. Não, porque eu botei 720, tá? Porque... É óbvio que vai, irmão. O bagulho filme em 4K 60 não vai fazer live em 4K 60. É porque tá bugado, pô. Oxi. É óbvio que tá bugado. Fala, meu, obrigado aí pelo cinquinho, meu, não abre. O espelho não dá porque o espelho é da vizinha, meu. Fala, Taizinha. A braba aí, a lendária. Como é que você tá, minha linda? Bora, meu, rei. Simbora, simbora. Taizinha na live. Taizinha na live já até animo. Poxa, o que eu fiz para receber esse elogio? Taizinha, você existe. Fala mesmo. Vambora. Fala, meu, não abre. Fala, ó, cancelado. E aí, meu, não abre? Ó, ó, cancelado. Eu vejo que tu posta bagulho meu, hein? Tu toma cuidado, hein? Com um clique. Se bem que hoje eu não posso fazer isso, porque eu tô sem mouse. Mas com um clique, filho, acaba com teu canal, hein? Vai! Vai! Um clique. Ó, peitão. Calma aí, calma aí, mano. Ó, quente, botando o nome no pecado. Calma aí, fulano. Calma aí, meu nobre. Carregando, caralho. Caralho, jogo 3, 3, carregando. Vambora, meu nobre. É isso aí, galera. Eu vou carregar o celular. Caralho, ainda tá no 1%, porra. Carregar o celular. Chorem, androides. Chorem. Com 1% de vocês aí, que dura 2 minutos. Chorem. Tá bom? Tamo junto sempre. Se pá, eu abro a livezinha de novo, hein? Só dar uma carguinha no celular. Valeu, meu nobre. Ó, galera, ó. Quem puder, ó. Escovem um dente, tá bom? Usem Colgate Plex Ice. Usem desodorante, tá? Mulher nenhuma gosta de homem fedendo. Usem o desodorante... Qual é o nome? Aerosol repelente para insetos. Esse é brabo, filho. Tá bom? Tamo junto sempre. Valeu. Come back. Caralho. Vai ter essa unha, ó. Vai tomar no cu, mano. Como é que finaliza a live aqui do YouTube, mano? Que porra é essa, cara? Que porra é essa, velho? O cara ligou o flash aqui do nada, mano. Valeu, meu nobre. Caralho, como é que desliga a live, velho? Mano, não tem... Não tem um botão de desligar a live, não, mano. Ah, tem aqui, tem aqui. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.